Nome do Pai Nome do Filho É o sinal de um bom cristão 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 O Pai nosso e a Ave Maria É o sinal de um bom cristão 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 Eu vou fazer a paz, a paz Eu vou fazer a salvação E Deus lhe salve o menino teu E São José e Santa Maria E São José e Santa Maria E Deus lhe salve o menino teu E Deus lhe salve o menino teu E Deus lhe salve o menino teu O rei Belchior e o rei Gaspar Rei Baltazar em companhia Rei Baltazar em companhia Rui Belchior e o rei Gaspar Rei Baltazar em companhia E Deus lhe salve o menino teu E Deus lhe salve o menino teu E Deus lhe salve o menino teu Ponteira Santa, companhia da Silva de Pálmara, Viva ação! Viva ação Sebastião! Viva os três reis! Viva a Nossa Senhora Felicida! É protetor! Viva as crianças! A assosura da nação! Lotra melhor aparecer! Protetora da nação Protetora da nação Abençoai todas as crianças Que vêm da nova geração Que vêm da nova geração Abençoai todas as crianças Que vêm da nova geração Que vêm da nova geração E cheiro cravo, e cheiro rosa Lá do jardim das oliveiras Lá do jardim das oliveiras Que vêm da nova geração Que vêm da nova geração Que vêm da nova geração É os três reis abençoando Os cozinheira, as cozinheira Os cozinheira, as cozinheira Os cozinheira, as cozinheira Os cozinheira, as cozinheira Vêm da nova geração Viva, as cozinheira, as cozinheira Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Obrigado, viva Vamos aplaudir Obrigado, meu amigo Romildo Obrigado pelo seu convite